CORUXA! Tem um cara atrás de nós! CORUXA! Entrou no coração! Não tem jeito, coruxa! Corre pra cá! Vem pra cá! Tem um bachinho atrás de nós! Olá, galera! Vem meu escutinho do Falentro! Dessa vez, pra ouvir de vocês! Muito divertido! Um mapa muito divertido aqui pro canal! E dessa vez, estamos aqui neste mapa de terror para jogar junto com meu amiguinho CENTISTA! Que isso, meu Deus? É um zumbi? Eu falei cientista, não um zumbi! Ele tá nas trevas agora! Mais conhecido como Zoiudo Coruja! Oi, coruja! Ô, coruja, calma aí! Você não é a atração de terror por aqui não, tá? É só pra... Para com isso, coruja! Caramba! Eu tô... Então, seguinte, coruja... Buu! Não, agora eu tô comendo agora! Falou buu, eu tô comendo! Não, porque você fez sonho entre coruja! Oxe! Ô, coruja, olha só! Hoje a gente veio aqui para meio que... Não, primeiramente... Você já jogou o Five Nights at Freddy's, coruja? Eu joguei em Minecraft! Não! Não! O Five Nights at Freddy's, coruja! Como assim? É o Five Nights at Freddy's! Já jogou? Já! Ô, eu também já joguei, ó! É um jogo muito legal! E é o seguinte... Então... Você já foi no McDonald's também, né? Só... só pra saber só! Ai, eu moro nos vídeos! Deixa que... Eu já não fui no McDonald's! Tá! Então, basicamente... O cara principal do McDonald's é o Ronald McDonald's! E no caso, meio que é o Five Nights at Freddy's, só que no lugar dos animatronics é... É... É o Ronald McDonald's! Ó, ó... Esse palhaço... Eu sempre achei aquele com a cara do mal! Sério! Eu sempre falei! Esse palhaço é do mal! Um dia ele vai dominar o mundo! Vai fazer um apocalipse! E ele vai ser o próprio bicho! Não! Eu também achei isso! Sério! Eu sempre achei isso! Porque ele tem uma cara do It! O palhaço assassino! É muito parecido! Ele é muito maligno! É o pior! Sim! Eu digo que é pior a cara dele! Do It! 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 Então! É o seguinte! Eu tô com muito medo desse mapa! Vamos ver! Coruja! Esse mapa aqui foi feito pra mim! Esse mapa foi feito pra mim! Olha o nome do criador! O Homem Batata! O Homem Batata! Esse mapa aqui foi feito especialmente pra mim! O Homem Batata! Esse mapa aqui foi feito especialmente pra mim! E olha só! Então! Esse mapa aqui funciona nesse exato momento! Então! Olha só! Vamos clicar aqui! Coruja! E vai iniciar o mapa já! Calma aí! Júlio! 18 de 1983! Deixa eu aumentar meu áudio aqui! Porque ele tá muito baixo! Eu acho! Beleza! Será que tem musiquinha aqui ou não? Julho de 1983! É! É! É antigo né! Você percebeu que é bem antigo né! Coruja! Tava meio que no início do McDonald's! É verdade! Coruja! Eu e você nem era nascido nessa época! A gente meio que foi na máquina do tempo! Não tem como abrir as portas! Coruja! Eu acho que... Que legal né! Porque eu acho que o mapa passa aqui dentro! Não lá fora né! O burro! Não mãe! Eu não queria passar sobre isso! Coruja! Cara! Olha que... Cara! Isso aqui é idêntico a Feminete de Freds! Olha só isso aqui! Tem palhaça assim! Não tem um homem de roxo aqui! Falou! Falou de terror! Tá falando comigo! É porque tipo assim! Pra quem não sabe! Eu sou praticamente um detetive paranormal! Eu vou dizer o que está acontecendo aqui! Ele fala hora! Pelo menos! Ele falou? Não! Por enquanto não! Coruja! Ele vai falar depois! Então! Eu estou sentindo presença de... Então! O meu amigo Nitro! Pode falar! Pode falar! Não são espíritos! Não são espíritos! Não são espíritos! Olha aqui coruja! Tem... Tem... Você não tá entendendo! Ou por... É pior do que isso Nitro! Como assim? Não são espíritos! E é pior que isso! Mas o que que é então? Tão criaturas que nunca pisaram na terra! Demônios! Ai meu deus! Eu achei que era alienígena! Eu estava pensa! Será que é alienígena que eu estava falando? Não! Olha aqui! Esse aqui é o Ronald McDonalds! Nossa! Dá uma vez que eu vi ele! Dá uma vez que eu vi ele e ele estava... e ele estava bonitinho! Mas tudo bem Aqui é a parte onde ele cozinha Cara, se eu fosse comer em algum lugar Eu não comerei aqui, pode ter certeza Cara, quem é isso? É, parece, né? Isso aqui parece o Fred Só que ele tá meio Ele parece uma abóbora, na verdade Teve uma época Que teve esse naipe aí Do McDonald's e começou a colocar nematronics É sério? Era moda na época, nos Estados Unidos Você tá brincando com a minha cara que teve? É, era moda, era muita moda Quase todo restaurante pra criança tinha um animatronic Uh, tem banheiro aqui também Calma aí, calma aí Ah, beleza, beleza Tá, Corujão, vamos pra cá Que aqui, esse é o nosso objetivo Nosso objetivo é sobreviver uma noite com eles aqui Olha que coisa linda Entra aqui, Corujão Ô, Nitro Então, é Olha aquela foto daquele palhaço Eu achei que você ia me enganar Ah, é verdade Ele tá tipo Oi, eu sou um palhaço Não, não, não Ele tá olhando pra você, tipo, possuidamente É verdade Mas parece que todos eles têm olho Olha isso aqui Olha que tem olho aqui Todo lugar tem olho aqui É, mas é estranho, Corujão Eu não sei Aqui a gente tem que achar o lugar, Corujão Onde é o lugar de vigia Onde que é a sala do vigia? Ah, a gente tem que sobreviver até um horário, né? É, é Só que primeiro a gente tem que iniciar o lugar Só que eu não tenho certeza onde que é Calma aí, a gente tem que E também não abre Eu acho que a gente vai liberando passagem, Nitro Só que o problema é Aonde que é? Achei Achou? Shield dream aqui Shield dream, shield dream aqui, ó Não, isso aqui Coruja, meu Deus do céu Isso daí é a área de comida, Coruja Eu acho que ele vai conseguir cozinhar Não Coruja Cara, tem um bicho muito sinistro aqui, Coruja Não, que bom que eles lutam vivo ainda, Coruja Porque se eles estivessem vivo Ai, meu Deus do céu Eu já não estaria aqui Eu já teria correndo já faz muito tempo Ô, Nitro Aqui, Nitro Ah Ah, tinha botão É The tree of McDonald's Sobreviva até as seis horas É, sobreviva até as seis horas da manhã É, então, Coruja Tá, tá mostrando as horas pra você, Coruja Eu não consigo ver as horas É que Eu acho que vai passando pelo chat isso aqui É, vai aparecer, acho que vai aparecer no chat Eu tô sentindo presença de alguma coisa Será que já Cara, o Coruja Pode ser que Que algum deles estão vivo Nitro, eu tô sentindo presença de uma coisa muito ruim E pior que Coruja Isso aqui não tava aberto Não, Nitro, não se gruda Olha que Tubulação, entra Uma tubulação, Coruja Vem cá, vem comigo, vem comigo Deixa eu ver aqui É Ah, não, ritual Você tá brincando com a minha cara Que sala sinistra Mas Ô, Nitro, é ritual Você não precisa ter nenhum Uau, coruja Você ouviu esse barulho? Não, eu tô vendo um ritual Muito ocupado Ah Ah, coruja Tem um cara vivo ali Eu tô falando Ali, coruja Calma, eu vou lá ver ele Eu vou lá ver ele Não é possível que eu tô vendo isso Ah Ah Ah, coruja Calma, corre, coruja Tubulação Eu tô indo pra tubulação Socorro Ah Dentro Ele Ai Ai Ai, eu tô com medo Ai Cara, era dois Era aquele lá Aquele lá que ficava no principal E outro Que eu não consegui nem ver Porque eu tava desesperado Pra cozinha Vamos pra cozinha, Coruja Vamos lá Será que a porta tá aberta já? Ai Meu Deus O que foi? Ai Ai O Ronald McDonald's tá ali, coruja Coruja Ele tá correndo atrás de nós, coruja O Ronald McDonald's Coruja O Ronald Vai, vai Traga a porta Traga a porta Não deve traga a porta Coruja Coruja Vem cá Vamos tubulação Vamos tubulação Vem cá Vem comigo Caramba, coruja O Ronald McDonald's tava atrás de nós Ah Tá falando sério Não Eu não vi Desculpa Eu tava muito ocupado Pelo Ronald McDonald's Correndo atrás da gente Eu acho que eu vi, nitro Que lugar é esse daqui, coruja Meia-noite Ah, beleza Meia-meia-noite Meia-noite A falta só mais seis horas, coruja Só mais seis horas, só Aí a gente vai com seis Seis horas Tá tranquilo Vamos pro outro quarto, coruja Vem pra cá A tubulação, pelo visto, é o jeito mais fácil de locomoção Olha, nitro Contando que a hora Que três horas da manhã é uma hora morta E são meia-noite Ainda não tá tão pesado É, pelo visto Não mesmo Vamos procurar aqui Eu ouviu isso Eu ouviu um Vum, vum, vum É na tubulação Vem cá É na tubulação? Vem cá Aonde será? Cara, entra bem aqui Vem cá Eu tô vendo o grito, coruja Não é aqui Fica bem aqui, ó Tô aqui Vamos ver Cara Não ouviu nada, não? Eu tô vendo um brick Então Tem alguma coisa se arrastando da tubulação Eu não entro lá Eu não entro lá nem morto Eu também não Eu não, o coruja Mas ele é o jeito mais fácil de mover Calma, será que tem como vestir essa roupa? Não Cara, aquele lugar sinistro, coruja Calma, o coruja Eu acho que aqui era pra ter um animatronic, não era? Coruja Tomara que não Porque ele não tá mais aí Você tá ouvindo o bicho se arrastando? Ouviu um barulho de arrastando Vamos pra cá Ele tá na tubulação Ele tá na tubulação Ele tá na tubulação Ele tá na tubulação Tem muita batata na mesa, Nitro Coruja Tem um cara contra de nós Coruja Entrou no coração Não tem jeito, coruja Corre pra cá Vem pra cá Tem um baixinho contra de nós Coruja Cara, o que foi isso, coruja? Eu tô gritando Eu tô ouvindo Quem que tá gritando? Eu sou morto Eu morro, eu cresço de dentro Quase Não, eu tô falando sério Eu tô com medo mesmo Calma aí Deixa eu baixar o pouquinho Ótimo que eu não consigo Ficar o vídeo muito alto, não Tá, vamos pra cá, coruja Vamos pra cá Eu acho que não viu nós não, coruja Não É só não fazer muito barulho Ai, caramba Coruja Coruja Que bicho é esse? Não, pra cá Ai, eu separo Meu coruja separou Errou Ah, beleza É uma hora da manhã Eu acho que eu escapei dele, coruja Não consegui escapar Não, eu também não quero, coruja Não quero ficar sozinho aqui Eu tô no banheiro, coruja, eu tô no banheiro, coruja, eu tô no banheiro Vem cá Ai meu Deus do céu, me perdoa por tudo que eu fiz na minha vida, pelo amor de Deus Eu tô no banheiro masculino Ai, eu sei onde você tá, coruja Peraí, eu tô daí Ai meu Deus Ai, eu tô sendo atacado Coruja, 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 eu tô correndo Ah, corre, eu tô correndo Eu tô morrendo Toma na ação Não Não Ai, tem um rolo de Mcnows correndo baixinho atrás de mim Eu tô correndo, Coruja, eu tô correndo. Socorro! Ai, tem dois atrás de mim! Socorro! Tô chegando! Eles são muito loucos, Coruja. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Cadê você? Eu acho que eu fugi. Eu acho que eu fugi, Coruja. Eu acho que eu fugi, Coruja. Não, não, não! Socorro! Eu tô indo, Coruja. Cadê você? Tô chegando aí, Nitro. Tô chegando aí, eu tô chegando aí. Tô sentindo o seu cheiro de coelho. Tô chegando. Ai, Coruja! Corre pra aí, Coruja! Onde você tá indo? Vem, vem, vem! Aqui! Ai, Coruja! Pra cá! Ah, o Coruja morreu. Coruja... Meu Deus do céu. Coruja... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O Ronald Mc2 matou o Coruja! 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 É um fantasma! Eu renasci! Ah, Coruja! Eu achei que ia ficar sozinho com esses moços horríveis! O Ronald Mc Donald... Ele é muito perigoso. É, eu sei que o McDonald's devia me bater. Eu, eu... Não, você viu... Cara, eu saí correndo, mas você acabou morrendo, Coruja. É pra eles? Então, onde você aconteceu? Eu fui teleportado. Na verdade, nem apareceu a tela de renascer. Nossa, é uma coisa estranha. Será que a gente tem algumas vidas aqui? É, deve ser vida. Ah... Cadê eles agora? Ah, não! Não, não! Coruja! O Ronald Mc Donald... Tá atrás de nós! Duas horas. Duas horas da manhã. É, vai começar às três. Na hora que começar, três horas da manhã. Aí, o bicho pegou. Aí, o bicho pegou. Pelo que eu entendi, Coruja... Calma, a gente tem que fazer o teste, Coruja. Eu acho que os bichos, meio que eles vão saindo dos quadros, entendeu? Dos lugares. Ah, você tá brincando com a minha cara, né? Não, eu tô achando que é isso. Aí, eu só preciso entender... Calma, a... Aonde que era o lugar que a gente tava? Pera aí. Eu preciso só entender isso. O lugar que... É... Que a gente tava no começo lá. Que lá tava aqueles quadros... Ai! Ai! Ah, não! Meu Deus do céu! Ai! Eu quase fiquei preso ali. Eu acho que eu tô saindo, né? Vem pra cá, Coruja. Vem pra cá. Vamos dar uma olhada aqui? Eu queria só... Calma. Não, aqui era... Eu tô tentando procurar o lugar onde a gente tava no começo, Coruja. Achei! Ah! Coruja! É isso mesmo que eu pensei. Olha aqui! Aquele... Aquele lá! O... 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 O mini... O Ronald McDonald's, ele sumiu! E ele tava andando atrás de nós. Então esse... Coruja. Esse daí pode ser um outro animatronic. Tomara que não. Mas é que tem cara de fofinho, na verdade, né? Então esse daqui eu olho e falo... Não é tão feio assim, entendeu? Ele não parece ser tão maligno. Eu tô vendo aqui... Realmente... Não... Pelo amor de Deus, Coruja. Aqui é um lugar muito perigoso. Ah, pelo menos a gente... Ah... É... Então você foi solver agora. A gente só vai até... Não, não. É... Mas eu entrei aqui. Eu pensei que não ia ser tão disso assim. O mini... O mini... Corre, corre, corre. Pera aí. Calma. Vamos entrar na tubulação. Ai! Atrás de você, Coruja! Corre! 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 Corre. Ai, corre... Eu entra dentro de você! kommunizante! Tá Motorsport! Tem outra aqui! Tem o mais dois aqui... Ai, meu Deus! Coruja... Ai! Corre, Litro! Ai, ai... Por meio de Ronald McDonald's... não está batendo em mim! Tubulação, tubulação! Tubulação, tubulação. Boa, boa, coruja. Acho que eles pararam. Ai, caralho! Corre, corre, corre! Ai, eles tão me batendo! Que nem! Corre, corre! Caralho, como é que eles não canso de correr atrás de nós? Não, coruja. Calma, calma. Pra cá, pra cá, pra cá. Não. Onde você foi, coruja? Peraí, Zardoco! Agora que é a hora dos fantasmas, agora... Errou, coruja. É a hora, amor. Não. É a hora, amor. E o bom é que eu não morri até agora, tá ligado? Ou seja, tô bom até. Ninguém tá bem aqui, né? A gente tá tendo um restaurante assombrado, abandonado por crianças que morreram aqui e tá assombrado. E se eu fingir que eu sou animatório aqui? Ô, ô, ô. Vamos tentar falar com algum animatronic pra ver se dá certo. Eu sou animatronic, animatronic. Eu sou animatronic, animatronic. Eu sou animatronic, animatronic. Como é que é o barulho de animatronic, será? Eu não sei como é que é o barulho de animatronic. Animatronic! Ai, não adianta! Eles tão muito mal! Não, eles têm muita cara, é maligna. Será que tem como prende ele? Prende ele, prende ele! Não tem como bater nele! Ele é uma entidade, não dá pra bater entidade, Nitro! Ele é um espírito, ele é um ferro, eu não sei o que que ele é. Eu não consigo bater nele. Acho que ele parou de conectar de nós. O que é? Não, ele parou de conectar de nós. Car... Ah, não. Você tá brincando aqui, cara. Coruja! Ah, não. Quem que são esses caras? Eu tô dentro! Cara... Eles pararam de conectar de nós, eu acho. Ai, não! Coruja, tem três aqui agora! Ah, corre! Coruja, corre! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Lago! Calma! Esse lugar aqui eu não vi ainda. Ah, tá! Esse aqui eu já vi já. Esse aqui é o lugar onde... Será que tem algum... Podia ter alguma arma por aqui, né? Calma aí, deixa eu ver. Não, não tem. É, mas esse mapa do mal não deixou uma arma pra gente. É, né? A gente tem que se virar... Ai! Ai, Coruja! Caramba! O cara me mordeu aqui, ó! Apareceu um vampiro! Ai! 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 Meu Deus do céu! Cara, eu acho que é impossível, Coruja, de sobreviver até... Até as seis horas! Ai, a gente tá... Tá nas três? Tá quase morrendo... Eu tô quase morrendo aqui de novo! Se eu morrer... Ah! Jacó! Me trocou! Calma aí! Eu tô correndo aqui deles aqui, Coruja! Acabei de correr do do Ronald aqui, ó! Calma! Será que todos é imortível? É imortível? Ah! Não! Eles tão correndo atrás de você, Coruja! Ai! Como eu saio atrás de mim agora? Cadê você? Cadê você? Eu tô correndo deles, Coruja! Eu tô... Onde? Eu tô... Deixa eu ver onde que eu tô... Aqui, aqui! Onde você tá? Ai, que bom, Coruja! Agora a gente tá... Agora a gente tá junto! Ai! Que que aconteceu? Ai, não! Meu Deus do céu! Aquele mini Ronald McDonald's tá atacando eu, Coruja! Quatro horas! Quatro horas! Falta pouco! Falta pouco, Coruja! Daqui a pouco a gente vai... A gente vai desfrivar deles, Coruja! A gente não podia sair desse lugar! Geralmente! Tomara que os caras paguem um salário grande pra nós, né? Porque... Né? Amor de Deus, né, Coruja! Ô, Coruja! É, você que... Que resolveu o negócio aí com o pessoal! Quanto que eles tão pagando pra gente ficar aqui? Vai, fala aí! É, Coruja! Deve ser muito alto o salário! Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é mais? Eu me demito! Nã... Não, Coruja! Quanto... Fala pra mim quanto que é o salário que eles tão pagando pra nós! Fala aí! Coruja deve ter negociado bem alto com eles, certo? Pode falar, Coruja! Vai! Pode falar! É... Era só uma voltinha! Voltinha aonde? No restaurante! Então... O nosso pagamento é uma voltinha no restaurante? Aaaaaaah! Ai, meu Deus do céu! Coruja, você não sabe negociar com o pessoal! Você mandou nós pro restaurante mal assombrado pra uma voltinha! Voltinha! Tocorro! Quem que aceita uma voltinha com pagamento? Ele... Caramba! Ai, é saudável! Voltinha, é saudável! Dei caminhar pra ir abrir o pão pra gente! É que a gente fica aceitado o dia inteiro! Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Calma, eu tô... Eu tô correndo pra cá, mas... Ai, meu Deus do céu! Ronald McDonald, 70 mil, eu acho! Beleza! Beleza! Eu tô... Eu tô correndo! Não, é sério! Eu tô muito desesperado! Eu não tô conseguindo! Porque... Eu tô conseguindo ficar parado aqui! Mas calma! Pelo menos... Coruja, isso aqui tá quase acabando! Calma! Isso aqui já tá na quarta hora! Acho que ela vai passar... Ah, beleza! Marcha! Marcha! Aqui não passa! Ele não passa aqui! Ah, ele não passa! Ai, que burro! Ah! Você é muito gordo! Você é muito gordo! É! Você é gordo! Você é barço nitro! Seu gordo! Achei de suelho mesmo! Então vamos pra lá! É! Tá! Beleza! Calma aí! Tudo bem! Vamos dar uma olhada pra cá! Eu que levei nos baús! Não é possível que não tenha uma arma pra nós! A gente vai ficar desarmado mesmo! Desarmado! Calma aí! Calma aí! A gente tem que ver se tem algum mistério! Vamos tentar atravessar os quadros! Essas coisas! Pra ver se tem alguma coisa! Ah, mas não vai ter não! Certeza! Não vai ter aqui! Não! Certeza! Porque essa é uma parede! É! Eu não sei! Porque... Será que não vai ter nada dessas coisas aqui? Não! Alguma arma deve ter no mapa! Isso é! É! Alguma arma deve ter, né? Porque não é possível! Eles iam deixar nós aqui sem nada pra... 5 horas, Coruja! Coruja! Sim! A gente tá quase sobrevivendo pra eles, Coruja! Falta só uma horinha! Uma! Horinha! No Minecraft que a gente sobrevive pra eles, Coruja! Tá na hora! É! Parece uma vida! É! Essa aqui pra... Então! Já falassem por certo! Essas foram as 6 horas mais vividas da minha vida! Mais demoradas! É! Mas sabe o que é engraçado? Tipo assim... Aqui é o lugar principal e não tem ninguém aqui! Que coisa linda! É porque eles estão vivos! Viveiros! É! Viveiros, mas... Mas mesmo assim... Sei lá! Vai que eles queriam vir aqui! Tá! A gente tá na cozinha! Na cozinha? Olha aí! Mas... Por isso aqui tá ficando mais calmo, né, Coruja? Será que é porque tá amanhecendo? É! É isso! Pode ser! Ah! Então a gente correu! Vem cá! Vamos brincar! É! É verdade! Mas brincar do que, Coruja? Ah, tem como entrar aqui? Não dá, gente! Não, não tem como! A gente é grande, a gente não dá! Não tem como! A gente é muito alto! E aí! Eu conseguiria entrar de lado aqui? Como é que eu vou entrar? Não dá pra entrar! Caraca! Não dá pra tanto! Hahaha! Eu tô brincando! Calma! O quê? Phil! O que é que foi? Caraca! Agora que eu percebi uma coisa! Não tá fazendo aqueles barulhos mais! Por que já é 5 da manhã? Será que é isso, Coruja? Pera aí! Oh! Agora eu tô curioso pra procurar eles! Vem cá comigo! Vamos ver se eles estão por aqui! Não! Eles estavam na tubulação da última vez! Será? Então eles estão na tubulação! Vamos lá na tubulação então! Entra aí na tubulação! Ah não! Eles estão vivos! Eles estão vivos aqui, Coruja? Não estão vivos! Ah! Ah tá! Eu tô falando o que tá? Você não acreditou em mim? Eles estão vivos! Mas parece que eles estão mais calmos do que antes agora! Parece que eles estão perdendo o poder deles, Coruja! É! Eles estão voltando pra trás, olha! Sim! Sim! Aqui ó! Ele tava ali e sumiu! Aí! Sumiu não, corre! Sumiu não, corre! Como você sumiu? É! Mas... Ah! Mas sei lá, tá ligado? Eu só vi ele até agora! Olha que a gente ajudou bastante por aqui! E só vê um animador! O que? Vem cá! Vamos esperar na porta aqui! Vai dar 6 horas! Alguém vai chegar pra trabalhar! Com certeza que a gente... É verdade! Mas aqui não é a saída, Coruja! Não? Não, Coruja! A saída é por aqui! Calma! A gente tem que procurar a saída! Eu lembro que eu já vi a saída! Saída? Saída? Onde que era a saída mesmo? O nitro! É a saída! Não, Coruja! Eu vi um lugar chamado... Tava escrito Echite! Tava escrito Echite! Tava escrito Echite é a saída! Não... Ok! Eu só vou te seguir, né? Você que manda! Não, não! Me segue aqui! Eu vou te falar! 6! 6! Ah! Sobrevivemos, Coruja! Nós sobrevivemos! Ah! Os animatronics do McDonald's! A gente usou do mapa! Eu sobrevivei pra sair pra fora! Não ficar aí perto desse gnomo aqui, ó! É... Com essa música assombrada... O que que ele tá escrito aqui? Will So You Water Day! Amigo? O que que é isso, Coruja? Sabe? Hum... 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 Talvez é como foi seu dia, amigo! Ah! Ah! Não foi muito bem, não! Quer dizer... A gente tem que mostrar pra ele que a gente é muito poderoso! Ah! Esse daqui foi... Eu passo todo dia esse negócio aí! É muito fácil o negócio! Mas, pessoal! Olha só! Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe! Deixa aí o seu beijo no like! Compartilha com seus amigos! Um grande abraço! Valeu! Falou! Tchau! Fui!